E a Gomes, contrata assinado com a putaria Até 2030, não tem jeito pai Putiane tá querendo o carro Sentou e foi embora Olha só como é que tu deixou Minha piroca torta Putiane tá querendo o carro Sentou e foi embora Olha só como é que tu deixou Minha piroca torta Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu vou passar o pau no bum dessas malucas Eu vou passar o pau no bum dessas malucas Eu vou passar o pau no bum dessas malucas Putiane tá querendo o carro Sentou e foi embora Olha só como é que tu deixou Minha piroca torta Putiane tá querendo o carro Sentou e foi embora Olha só como é que tu deixou Minha piroca torta Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Eu vou passar o pau no bum dessas malucas Eu vou passar o pau no bum dessas malucas Pra mim você é o mais pica danado